Olá torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista Pois é, a informação é essa Informação quentinha, confirmada por vários colegas da imprensa Mandar um abraço para o querido Diego Gondim A gente já conversava pela manhã sobre outros assuntos Mas ele já destacava de antemão nas suas redes sociais Essa provável saída de pipico Há pouco, tanto o querido Ricardo Luiz Como também Leonardo Borges lá na Rádio Transamérica Estavam destacando a saída do atacante tricolor Não mais do Santa Cruz Ele acabou se reunindo com a diretoria coral Foi mesmo para oficializar a sua saída Ele não mais pertence ao Santa Tinha contrato até o final de 2022 Uma renovação automática desse vínculo para a temporada que vem Mas acaba não continuando É aquela atração do mercado do eixo Rio-São Paulo Pipico que tem uma história no futebol do Rio de Janeiro Muitos gols marcados com a camisa do Macaé Já teve participações com a camisa do Vasco da Gama E agora o Madureira do Rio de Janeiro É quem está contratando o Pipico Será jogador do Madureira para a disputa do estadual do Rio de Janeiro A partir do ano que vem Com a camisa do Santa Cruz 107 jogos pelas últimas temporadas E 46 gols anotados Muitos torcedores podem até destacar que Pipico Em alguns recortes Foi um artilheiro dos gols inúteis Como já muito vi nas redes sociais Relatos de torcedores corais Destacando Esse tipo de comentário Mas que na verdade É um cara que vai deixar uma lacuna enorme Nesse setor no Santa Cruz De um setor que o Santa já contratou nessa temporada Buscou o Alas Pernambucano Buscou o Bruno Moraes Buscou outros nomes Tentando encaixar ali uma outra peça Mas não teve Não teve quem se encaixasse na Série C do Brasileiro É como já ressaltei em outros conteúdos Pipico Se não fosse ele Santa Cruz Poderia ter sido rebaixado com antecedência Não seria uma peça apenas Que evitaria essa queda do Santa Cruz Para a quarta divisão Mas sem pipico O Santa Cruz Poderia ter sido rebaixado Com três Ou até mesmo quatro rodadas De antecedência Pelos gols marcados na reta final Do campeonato da Série C Um cara importante Marcando gol em clássicos Embora não tenha ganho títulos Que é uma cobrança enorme Do torcedor de Santa Cruz Em relação a esse jogador Já que ele não tinha Não vinha E não ganhou títulos Com a camisa coral Mas na sua função Marcou gols Os números estão aí Para comprovar 46 em 107 jogos É praticamente uma média De a cada duas partidas Você marcar um gol E levando em consideração Uma equipe que nos últimos anos Vem sofrendo e muito Nesse setor de criação De jogadores que Até então A bola não chega Quantas vezes a gente viu Partidas de Pipico Eles saindo da área Para tentar construir E no fim das contas Tentar finalizar Eu particularmente Acompanhei inúmeros Então vai ser uma lacuna Sim A ser preenchida Um nome importante Que está saindo do clube Sim Com toda a sua história Em meio a altos e baixos As sequências negativas De não marcar gols Mas quando Embalava em número de gols Estava sempre levando Santa Cruz à frente Então Agora é ver Como Santa Cruz Vai repor Essa peça no mercado Se havia uma prioridade Por mais um volante Por lateral esquerdo Por dar prioridade A algumas peças Oriundas da base Agora é olhar com carinho Essa situação Do atacante Experiente atacante Pipico Que volta ao Rio de Janeiro Depois de muitas temporadas Agora com a camisa do Madureira Na disputa do campeonato carioca E eu quero a opinião do torcedor É válida a saída do Pipico A gente já havia abordado Esse assunto aqui no nosso canal Mas agora é confirmado Recisão contratual assinada E o jogador segue Para o Madureira E aí É boa a saída Não é boa Quem repor no mercado Quem quer vir ao Santa Cruz Com o Pernambucano E uma Série D Do Campeonato Brasileiro Em seu calendário Se inscreve no canal Comenta à vontade E vem com a gente Um forte abraço a todos E até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí